Falei num summit que eu fui da Google pra representar a Casa TV, né? Porque eu fui a primeira mulher comentarista da Casa TV. Eu fui a primeira comentarista mulher da Casa TV. E, cara, eu nem sabia disso. Eu nem tinha me ligado. Eu só soube porque falaram, pô, a gente quer que você vá num summit e tal, que vai ter pra representar a Casa e tal. Você foi a primeira mulher comentarista. Eu falei assim, caraca, que legal, muito maneiro. Mas é a realização de um sonho, óbvio. Você tá trabalhando com pessoas que revolucionam e revolucionaram o mercado.